Boa noite, boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de análise linguística aqui do canal. Nossa aula de hoje, de análise linguística, nós estamos trazendo aí um assunto muito importante, que são os pronomes relativos, tá? A gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre os pronomes relativos. Nós na primeira aula fizemos aí a identificação das funções desse pronome relativo e agora, para o segundo momento, a gente vai continuar com a análise dos pronomes, tá? Na aula passada, a gente já tinha trazido para vocês as informações relacionadas ao pronome que e agora vamos para o pronome quem, tá? Vamos lá, gente, analisar aqui o pronome quem. Vamos ver o que é que esse pronome quem tem a nos oferecer aqui, dentro dessa possibilidade discursiva, tá? Bom, pronome quem, ele tem uma característica, ele se refere somente, opa, perdão aqui, deixa eu voltar aqui, marcar texto, a pessoas, nunca há coisas. Vem sempre antecedido de preposição, né? Quando tem algum antecedente explícito. Vejamos aí, olha, este é o garoto a quem sempre amei. Veja que aqui, ó, o fato de você amar o garoto faz com que a gente possa identificar o antecedente explícito, referindo-se a pessoa, necessitando, portanto, aí, do que a gente, da preposição, tá? A gente vai poder perceber que as regras aqui, dentro desse primeiro enunciado, foram todas cumpridas. Vamos identificar, olha, cumprimentei. Quem é que eu cumprimentei? Essa senhora, aí, um termo que se refere à pessoa, e aí, como ele está explicitamente, eu vou colocá-lo com, aí, a utilização da preposição. O pronome relativo quem pode ser usado sem um termo antecedente. E aí, olha, veja, que se eu não tiver um termo antecedente explícito, eu não preciso, aí, da preposição. Quem puder ajudar, será bem-vindo. Então, qual é o termo antecedente? É aquele que puder ajudar. Ou seja, como eu não coloquei explicitamente o termo antecedente, eu faço uso do pronome quem, induzo, aí, a seu entendimento que há um referencial que aparece implícito dentro da oração, e não preciso, necessariamente, utilizar a prerrogativa do acompanhamento da preposição, tá ok? Então, a gente vai poder identificar, aqui, esse aspecto importante. Uso do pronome onde. Ah, professor, o pronome onde indica o quê? Lugar. Então, ó, o que é coisas e pessoas, o lugar, ou quem é só pessoas, e o onde é lugar. Ele pode ser substituído, também, pelas expressões em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais, onde a gente vai poder observar que o acompanhamento da preposição em é a identificação desse elemento de localização. pode ser utilizado juntamente com preposição, e palavras, formando as palavras aonde e donde. Donde tu vai, né? Não tem assim que a gente faz. Ou seja, a contração das preposições dentro do pronome onde, tá? Essas preposições, elas vão aparecer dando ideia de movimentação, tá? Principalmente, ó, porque seriam, estariam relacionados a verbos que indicam essa movimentação dentro dessas possibilidades, tá? Vejamos aqui os anunciados que a gente trouxe pra vocês, ó. Então, aqui, ó, perdão, deixa eu voltar aqui, que ainda não terminei. Então, ficamos, ficamos, ficamos em qual local? No hotel. Então, ó, quando a gente fica no hotel, a gente pode fazer a ligação com o pronome relativo onde. Porque a ideia de ficar está relacionada a um espaço, a um processo, a um lugar, né? E aí, quando eu cito esse lugar anteriormente, eu faço a ligação entre esse lugar e a informação com o uso do pronome relativo. Posso colocar aí um outro pronome? Posso. Em que ficamos? Professora, e aí eu lhe pergunto. Qual é ou qual deve ser a escolha? Escolho. Usar o onde ou escolho usar o em que. A escolha inicial é sua, né? Você pode usar tanto o onde como pode ser usado o em que ou no qual. Essas alternativas que a gramática lhe dá é principalmente dentro do processo de construção textual para você evitar as redundâncias, tá? Então, se você, por exemplo, a dica. Usou a primeira vez na construção, no período, na oração o pronome onde e logo em seguida você vai ter que fazer novamente essa referência de espaço. Aí, para não repetir novamente o pronome onde você faz a substituição pelo em que. Ou vice-versa. Coloca primeiro em que, depois coloca o onde, né? Tem gente que prefere utilizar o em que que dá também essa ideia de identificação de lugar por achar mais sofisticado, bonito, erudito. Mas há uma escolha que a gramática permite que você faça principalmente pautando o seu estilo, tá? A cidade onde cresci é muito tranquila. Então, cresci, né? Retoma ou está ligado ao termo cidade. Cidade é um local onde você retoma utilizando ou liga esses dois elementos a ação de crescer e o termo anteriormente citado através do pronome relativo onde. O pronome relativo onde pode ser usado sem o termo antecedente. E aí, olha, fique onde você for feliz. Então, nesse caso aqui a gente vai poder identificar fique no lugar em que você for feliz, tá? Então, a gente vai poder observar aqui quando eu explicito, né? E utilizo lá o no lugar eu faço a utilização posso utilizar o onde e posso utilizar até a sua substituição, tá? O em que, no qual, nos quais, enfim. Todos esses elementos que a gente trouxe pra vocês como referencial importante, tá? Vamos para mais. O pronome qual. O pronome relativo qual vem sempre... Deixa eu apagar aqui. Vem sempre precedido do artigo. O qual, a qual... E a gente já viu, ó, o processo de concordância com os termos a que se refere. Como ele pode ser o substituto do quê? Ele pode tanto estar relacionado a... Peraí, deixa eu apagar aqui. A objetos ou pessoas, tá? Veja o que é que acontece aqui. Li um livro sobre o qual nunca tinha ouvido falar. Então, o livro, o termo, né? No caso aqui, essa referência que a gente tem de nunca ter ouvido falar, nós nunca ouvimos falar do livro, tá? Então, eu estou utilizando aqui o termo, o substantivo, né? Que refere-se a um espaço. Ou melhor, a um objeto. O objeto é um substantivo masculino singular. Portanto, o pronome que acompanha o qual, ele precisa, aí, estar adequado a essa situação. No caso aqui, ó, do juiz, né? A gente vai observar a defesa do juiz faz com que a gente também se refira a um nome, a um substantivo que representa uma pessoa condizente com aquilo que a gente já trouxe pra vocês. E aí, olha, é um substantivo masculino singular, portanto, o artigo fica também evidenciado dentro desse processo. O pronome relativo qual pode substituir o pronome relativo aqui? E aí, ó, a professora que acompanhou os alunos na gincana é a Priscila. Aquela professora a qual acompanha os alunos na gincana é a Priscila. Então, a gente vai poder observar que aqui, ó, há o processo de concordância em gênero e número com o termo a que se refere, fazendo esse processo de substituição. Então, voltando a pegar nessa tecla aí, a esclarecer bem, é deixar bem claro, né, os elementos importantes aí. As substituições, elas vão estar adequando ao gosto do cliente, né, do usuário da língua, mas elas vão estar sempre sendo orientadas, principalmente, gente, quando você precisar aí construir enunciados maiores em que a presença dos pronomes relativos são mais volumosos e pra evitar aquela repetição até mesmo do pronome relativo, você faz essas adequações, essas substituições que acabam deixando o texto mais elegante, mais adequado, mais claro, sem tantos equívocos aí. O pronome relativo quanto? O pronome relativo quanto? Ele vai aparecer maioritariamente depois dos pronomes indefinidos, tudo, tanto e todo, que servem de antecedente. Contudo, eles podem ser omitidos, eles não podem ser substituídos por nenhum outro, nem o qual, nem que, nem cujo, nem onde. Comprei tanto quanto for preciso. Posso colocar comprei tanto for preciso. Posso, não preciso, perdão, comprei quanto for preciso, não preciso necessariamente do antecedente, tá? Ele fez quanto havia prometido. Então, eu posso omitir, nesse caso aí, é o antecedente, porque eu já sei que a palavra que eu vou estar utilizando é um termo, é um pronome indefinido. Então, os pronomes relativos quanto, eles só estão relacionados, não é a pessoa e a coisas, não, né? Apesar do tanto, tudo e do todo, poder se referir de forma indefinida a elementos, como objetos e pessoas, nesse caso específico, a regra diz que é para você fazer esse processo de concordância. e diante desse pronome indefinido, só se pode utilizar o pronome relativo quanto, tá? Então, a gente vai poder identificar esse aspecto necessário aí, ok? A gente já trouxe aqui para vocês um elemento importante. Vamos avançar aqui mais um bocadinho. O pronome relativo cujo. Bom, o pronome relativo cujo, ele tem uma circunstância. Ele aparece entre dois substantivos e transmite uma ideia de posse. Posse, relação, continente, conteúdo. E equivale a do qual, da qual, dos quais, das quais, de que ou de quem. Ele pode ser substituído por um desses elementos. Nesse caso, ele deve concordar em gênero e número com a coisa possuída, tá? Então, o que é que você vai observar? Sempre você vai ter um substantivo, ou melhor, o pronome cujo, intermediando dois substantivos, alunos e notas, tá? Você vai observar que esses dois substantivos, eles estabelecem uma relação de posse, onde um é a posse do outro, ou é o continente do outro, né? Ou está relacionado, ou pertence ao outro, tá? Então, veja, nós temos o atleta, o condicionamento físico do atleta é a parte dele, né? Ele tem o seu corpo, ele tem o seu condicionamento físico, ele tem o seu talento, então, condicionamento é um termo que representa aí essa relação. E se condicionamento é um substantivo masculino, singular, o pronome cujo vai representar essa representação de essa representação de concordância. Portanto, o certo é preferem planeir até atletas, perdão, cujo condicionamento e jamais cujas, né? Não é no termo aí, não é no termo possuidor, é na coisa possuída que você vai estar olhando para poder estabelecer aí esse processo de relação. Escolher uns alunos cujas notas, ah, veja, as notas pertencem aos alunos. Notas é um substantivo feminino e no plural. Portanto, cujas, né? Também tem que estar no feminino e no plural, tá? O que não pode, por exemplo, é você permanecer com determinantes dos elementos da coisa possuída. Então, o condicionamento físico, as notas, você retira esse pronome ou esse artigo que acompanha o substantivo porque não cabe a intermediação desses artigos entre o pronome cujo e a coisa possuída que ele mantém em relação ao possuidor, né? que está anterior a esse termo, tá? Então, a gente vai encontrar aqui, ó, essa circunstância acontecendo. Vamos avançar aqui, ó. Os pronomes relativos indefinidos sem antecedentes, tá? Os pronomes quem e onde podem ser utilizados numa frase sem antecedentes. Aqui, ó, a gente já colocou os indefinidos, né? Sem antecedentes. Apresentando um valor absoluto. Nessas situações são chamados de pronomes relativos indefinidos ou de pronomes relativos sem antecedentes. Quem copiou na prova foi reprovado. Olha, qual é o antecedente? Aquele, uma pessoa, aquele que copiou na prova, tá? E aí, a gente vê que como ele não tem antecedente, ele não é precedido da preposição. more onde você quiser. Novamente, aqui, ó, nós não temos, ele não resgata o verbo morar, né? Aqui, exatamente, é isso. Qual é o local em que você vai morar? O local, o lugar em que você vai morar não aparece. Mesmo não aparecendo, você precisa do pronome relativo, tá? Então, é um aspecto importante também. o pronome relativo e as preposições. Os pronomes relativos podem ser ou não precedidos de uma preposição. E aí, olha, o que é que vai, já falamos disso aqui na primeira aula, nos nortear a referência do verbo, principalmente da oração em que eles estão reinseridos. Veja bem aqui o nosso primeiro elemento. A rua, quem passa, passa por algum lugar, né? Então, o verbo passar, no sentido de transitar, ele pede a preposição por, tá? Então, como eu vou estar referindo a passagem por algum lugar, eu vou precisar identificar por algum lugar. Aquilo que seria, ó, a participação dessa referência com aquilo que faz parte do verbo, que é, aí, dentro da sua regência, o seu termo, a sua preposição. Então, quando ele coloca pela qual, nesse caso aqui, ó, a gente sabe que ele utilizou o pronome que tem a possibilidade de acréscimo de preposição, porque o onde a preposição, aí, só pode acontecer se for a ou a d, com relação à movimentação, tá? Então, movimento. Quando você precisar da preposição, você deve utilizar os substitutos, que é o que, né, ou qual, devidamente acompanhado da sua preposição, a da preposição que ele pede nesse momento, tá? Novamente, ó, tá aqui, é, a pessoa, a quem pedir, quem pede, pede algo, a alguém, tá aqui o seu objeto direto, e o objeto indireto, ah, ficou lá atrás, é a pessoa. Então, olha, veja que aqui a preposição a, seria a referência àquilo que é necessário no verbo pedir, um complemento com preposição, e aí, esse complemento com a preposição, a preposição desse complemento, ele aparece antes da preposição, tá? Então, a gente vai poder observar que os pronomes relativos, eles têm essa frequência aqui. Vamos às nossas atividades? Vamos, que agora é que chegou a hora da gente fazer aqui uma quantidade bem interessante de atividades, tá? Pra gente poder identificar aí, a gente vai precisar localizar aqui, ó, nosso pronome relativo, né? Que? Pronto, tá aqui o pronome relativo pra poder a gente estudar. Vamos pedir aqui dois minutinhos pra que a gente possa fazer essa primeira questão da nossa segunda aula, né? Pra que a gente possa trazer aí essas informações. Dois minutinhos aqui. tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto